Olha só esse querido Rafael, bem-vindo. Muito obrigado. O Rafael, pra explicar pra vocês, é de casa. Quando vocês veem o nosso cenário assim, com a decoração, é ele que prepara tudo com muito carinho, claro, toda a equipe de cenografia. Mas quando a gente fez lá fora, lá no Jardim do Santuário, ele também que montou aquelas flores, aqueles arranjos. Aliás, ficou lindo, viu? Parabéns. Eu já te agradeci, agora eu tô agradecendo publicamente aqui, viu? Obrigado. Você é muito talentoso, Rafael. Há quantos anos já você tá aqui na TV? Na TV vai fazer 10 anos. É mesmo? Bastante tempo. E sempre na cenografia? Eu trabalhei já na loja, na lanchonete, e na cenografia vai fazer 8 anos. Olha só que bacana. Fui estagiário, aprendiz, e agora sou assistente de cenógrafo. Que bacana, viu? E de onde você tira tantas ideias, hein? Ou é inspiração também, né? Eu tiro a maioria da minha cabeça. Igual a essa decoração de hoje, eu parei e pensei, ah, o que as pessoas podem fazer com coisas que tem em casa, que seja fácil e que seja versátil, né? Pode usar no altar agora da Nossa Senhora. Então, eu... Em um aniversário, um café, no Natal. Eu tenho um aparador que eu transformei num oratório lá e tem a imagem de Nossa Senhora facsímile lá em casa. E eu gosto sempre de deixar uma vela e flores. Eu sempre gosto de deixar. Então, eu gostei muito da proposta que você trouxe aí. Eu achei muito linda. E ficou singela. E é muito fácil, você vai ver. É. Você sabia que as flores, elas significam pureza, beleza espiritual e renovação? Olha só. É um gesto lindo. Eu sempre gosto de ter flor em casa. Eu gosto muito. E é o que você falou, né? Ali são flores naturais, mas nada impede você fazer com aquelas permanentes. Sim, se você fizer com uma flor natural, ela vai dourar menos. Sim. Mas se você fizer com artificial, ela doura a vida inteira. Hoje eu trouxe algumas aqui artificiais pra eu ensinar pra vocês. É bem fácil. Mas essas são naturais. Essas são naturais e eu achei legal ensinar como que eu monto um vasinho. Ah, também. Bem fácil e eu vou usar o vaso, um copo. Sério? Nossa, quase um copo. Eu tenho um copo desse em casa, já vou fazer essa sua ideia. Já dá pra você fazer. Eu tenho exatamente um desse. Rô, vamos começar. Por onde nós vamos começar? Vamos começar com esse cachiçal que eu fiz com uma taça. Ah. Ó. Tá. Super simples. Você vai pegar um apoio. Certo. Ai, que bonito essa bolacha aí de pinos. Aqui, na taça, eu vou colar duas, dois galhos, bem simples, ó. Vocês que acompanharam o nosso programa lá no Jardim do Santuário, e as pessoas elogiaram demais o cenário, né? Porque elas falaram, Rafael ficou dias produzindo aquilo lá, com tanto carinho, uma por uma, colocando. Foi uma semana fazendo. Foi uma semana, né? Tá vendo só, gente? Vou mudar trabalho. Olha. Tá, você falou embaixo. Eu vou colar dois galhos aqui. E vou escolher uma flor e vou colar no meio. Uhum. Não tem segredo. Só pôr um pouquinho de cola e prender. Colei as minhas três, que vão ser a minha estrutura. Agora, em uma bolacha ou na própria mesa, eu vou arrumar algumas folhagens verdes, fake. Uma flor fake. Tá. E vou virar a taça em cima delas. Assim. Ah, por dentro? Ó. Ah, que bonito. E vou colocar a vela. Ah, que bonito. Esse é bem fácil, olha. Vou até acender aqui. Nossa, que lindo. Ninguém disse que é a taça, né? Em poucos minutos a gente faz uma peça de decoração. Gente, eu adorei. Você quer tirar foto? Ó. Agora, eu vou ensinar uma outra, que é também bem rápida. Adorei, não ficou? Peraí, põe, mostra ali de novo a peça. Prepara o selo aí, prepara o selo. Põe o selo, põe o selo. Lindo demais! Olha, tá vendo só? Ó. E Rô, sabia que nessas decorações... Isso aí até... Desculpa te cortar, mas eu tô pensando aqui pra um jantar também, hein? Um jantar fica lindo. Um jantarzinho. Um jantarzinho. Se colocar três, olha, uma de cada altura, já faz o seu centro de mesa. Não, e eu gostei que essa sua taça, ela é mais arredondada, abaulada. E aí não fica tão alto. Então, eu gostei disso. É legal. Muito bonito. O que você ia falar? Eu ia falar que em toda decoração, né, ou com flores, ou uma pintura, a gente pode usar as cores ao nosso favor. Por isso eu trouxe essa tabela aqui pra mostrar pra vocês, olha. Ah, eu tô vendo mesmo. Do círculo cromático. Ah. Nessa decoração que eu fiz agora, eu usei as cores complementares, que são as cores que são opostas no círculo cromático. Então, usando elas juntas, elas trazem um contraste maior e uma combina com a outra. Uma destaca a outra. Igual aqui, ó, eu usei o verde e o roxo. Tá. Então, ele traz uma harmonia maior e fica mais bonito. Então, eu preparei algo aqui, ó, vocês de casa, vocês podem fazer isso pra fazer uma combinação de cores, olha. As complementares são sempre opostas uma à outra. Que legal isso. Eu trabalhei isso nessa e agora eu vou fazer uma outra peça que eu achei bem legal e bem fácil. Tá. Ó, depois se a gente conseguir disponibilizar esse círculo pras pessoas lá no nosso Instagram, né, fica legal. Pô, a próxima é uma vela flutuante no copo. É, muito fácil. É muito fácil, olha. Você vai pegar algumas folhagens, ó, e vai fazer como se fosse um círculo delas, olha. Vou só tirar esse aqui da frente. Tá. Vou deixar aqui. Tá muito lindo isso. Que simples, né? Olha, eu fiz um círculo aqui com elas. Aí é tudo permanente isso aí? Essas são artificiais. Tá. E no meio eu vou colar... Mas são perfeitas, né? Que bonitas. Uma flor aqui no meio. Tá. Eu gosto de trabalhar com a cola quente em cima de um papel manteiga, porque daí ele não gruda. Isso que eu ia te perguntar. É um papel manteiga aí? Isso. Eu peguei uma plaquinha e colei um papel manteiga. Certo. Ó, em poucos segundos ele já vai secar. Daí eu vou pegar o meu copo de vidro e vou jogar uma cola lá no fundo dele. Ah, mas eu vou estragar meu copo? Não. Essa cola é super fácil de soltar. Inclusive do vidro, ela nem fica grudada. Se você puxa, ela já sai inteira. Ela sai com facilidade? Ah, entendi. Ó, deixa eu esperar secar mais um pouquinho. Pra você soltar daí, né? Isso. Enquanto seca essa, eu vou fazer o que vai ficar do lado. Que nada mais é também do que mais um joguinho de folhagem e uma florzinha. Isso. A gente pode pegar elementos do nosso próprio jardim. Pode pedir pra vizinha. É. Ou pode fazer uma caminhada e ir pegando no caminho algumas flores. Se for pegar da vizinha, pede pra vizinha. É, por favor. Não vamos arrumar briga no condomínio não, no bairro. No bairro. Será que já secou? Vamos ver. Vamos ver. Não? Ainda não. Ah, eu tô curioso também pra saber o que você vai fazer com essas daqui. Pô, você vai ficar espantado com a facilidade. É. Ó, aquelas que eu colei, olha, virou um montinho aqui, tá vendo? Certo. Aí eu vou pegar... Eu já joguei uma cola aqui, mas acho que ela secou. Então, vou jogar mais um pouco. E vou colar isso lá no fundo. E daqui a pouco a gente vai entender porque você tá colando tudo isso. Agora que vem o truque que fica de mestre. Assim tá bonita, hein? Olha agora o detalhe. Ah, vai colocar água. Olha que bonito isso. Por isso que eu colei no fundo, pra ela ficar fixada lá embaixo. Tá. A gente pode prender... Porque você falou que é a vela flutuante. Isso. Agora, pra ajudar, eu vou colocar um pouquinho ou de óleo ou de azeite. Ah, por isso que eu não tava entendendo. O que que era esse azeite aqui? E fazer uma camada. Ó. Esse azeite vai ajudar a flutuar a vela e é pra ela pegar fogo mais fácil. Vou colocar aqui agora a vela. Vamos ver se vai dar certo. Com cuidado. Ai, ai. Parou? Ó, daí, Rô, esse conjuntinho que eu fiz por último... Não pega fogo, não? Não. Esse conjuntinho que eu fiz por último, eu vou colar aqui do lado. Ó, do lado do copo. A vela fica flutuando. Olha que legal. Cadê o selo Superdica aí? Agora vamos ver se dá certo? Vamos ver. Não vai explodir tudo aí não, né? Superdica! Olha, cadê os aplausos? Gostei. Que legal isso aí! Agora eu vou te ensinar a fazer um arranjo natural. Certo. Parece que é um bicho de sete cabeças, né? Mas é a coisa mais fácil. É, porque a gente sempre fica preocupado com as alturas, né? Com os detalhes, né? Bora. Você vai separar as flores que você tem, que você gosta. Tá. Nesse caso, eu fiz com as cores análogas. Certo. Que são as cores mais próximas no círculo cromático. Dá pra mostrar daí? Que puxa? Aí. Hoje eu usei esse com as análogas. Pronto. Você pode fazer diversas combinações, ó. Análogas são o quê que você falou? Análogas são aquelas que são semelhantes. Então elas trazem harmonia quando você vai fazer uma peça. Perfeito. Por isso hoje a gente vai usar amarelo, verde e laranja. Ótimo. Ah, por isso que tá essa combinação aqui. Isso. Quando você vai montar um cenário, você sempre consulta esse círculo, então? Sim. Nós fazemos esse estudo? Nós fazemos esse estudo e, além das análogas e das complementares, tem muitas outras também. Hum. Combinações que a gente pode fazer. Fora essas. Tem combinação em triângulo. Nossa, tem uma imensidão. Interessante. Pra gente ver quantos detalhes são envolvidos, né? Rô, agora o arranjo. A minha dica é, eu faço um buquê na minha mão, começando mais alto e descendo. Tá. Mas como assim... Essa eu quero aprender, vai. Ó, eu vou pegar... Eu vou pegando cada hora uma cor, ó. Eu vou começar elas aqui mais altas e venho mesclando as cores, ó. Cores e modelos. E é fácil, é só você vir descendo, olha. Você coloca nas cores que vão dar contraste, ó. Na frente do amarelo, eu coloco laranja. Na frente do laranja, eu coloco amarelo. E é legal isso, porque eu esqueci qual que é o nome dessa flor aqui, me deu um branco agora. Essa é a stromélia. A stromélia, né? A stromélia. Quando você vai comprar a stromélia, ela vem um buquezinho, ralinho. E não é barato. Não. Né? Então, essa dica é legal, porque você consegue fazer volume, né? Faz um buquê, um arranjo e olha como fica lindo. Errou, olha. Você percebeu que eu vou descendo, ó. Hum, entendi. Eu vou descendo elas. Vai ficando arredondada assim, ó. Isso, vai dando um formato arredondado. Ah, mas por que você já não monta no vaso? Eu acho mais fácil assim. Eu vou te mostrar o porquê. Porque assim eu escolho o tamanho, escolho as cores. Eu sempre montei no vaso. Ó, montei assim. Mas eu gostei dessa tua dica. Virou um buquê, certo? Certo. Agora eu vou pegar o meu vaso, vou medir o tamanho dele. Por exemplo, até aqui, onde eu vou ter que cortar, ó. Certo. Tá vendo? Eu vou pegar. Já marquei aqui aonde que eu vou ter que cortar. E agora eu forno. Você vê a altura. Agora vamos pôr uma aguinha aqui nesse copo. O ideal para as flores durarem bastante é você trocar a água delas a cada dois dias. Ela pega todos os nutrientes. Certo. E... Olha aí, ó. Pronto. Que legal. Um vaso fácil e simples que todo mundo pode fazer e com coisas que tem em casa. Olha só que bacana. Esse copo é seu? É da produção? De quem que é esse copo? Esse copo eu peguei emprestado ali do Santa Receita. Eu já ia... Eu já ia... Adquirir para o meu camarim esse arranjo. Eu tô precisando de um vaso lá. Eu te empresto essa semana que vem. Sabe o que me ensinaram essa semana? Uma dica boa. É transformar... Trocar um vaso por uma xícara. É? É. Depois você vai lá ver lá o meu camarim. Foi coisa da Adriana isso aí. Olha só que bonito. Três super dicas, hein? Eu gostei demais. Quer dizer, você não precisa nem ter vaso em casa. Não. Pode ter um copo aí. Pode fazer num bule. Pode fazer num copo de requeijão também que vai ficar bonito. Não vai? Vai. Eu quero demais te agradecer. Mostra lá as peças lá, ó. Eu gostei demais de todas. Eu faria todos em casa. Sério mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Lá no teu Instagram, lá você dá dicas? Dou dicas também. É? É? É esse que tá aparecendo no teu Instagram? Isso, é esse mesmo. O pessoal pode te seguir lá. Além de dicas de decoração, dicas fitness também. Dicas fitness, de dieta. Aliás, essa é a imagem de Nossa Senhora. Olha que lindo esse manto, né? Lindo. Nossa, muito linda essa imagem, hein? Olha que manto maravilhoso. São as irmãs carmelitas que fazem todo esse bordado preparado à mão. Já tem comentário? Da aula de hoje? O que é que estão comentando? Elogiando? Estão te elogiando lá no Instagram. O pessoal tá te elogiando bastante, viu? Então, querido, obrigado por todo o carinho com o nosso programa, comigo, viu? Obrigado mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. É um privilégio sempre ter você aqui com a nossa equipe, tá? Muito obrigado, querido. Amo vocês. Sempre cuidando de todos os detalhes, com muito capricho. Muito obrigado, viu? Obrigado. Cadê os aplausos pra ele? Que não é fácil estar aqui nessa bancada. Mostra lá eles aplaudindo. Agora todo mundo, vai. Agora toda a equipe. Vai. Se eu quiser descobrir. Ofeito. Se eu quiser. Se eu quiser. Eu sou unha felizfeira. Agradeço a pedir. Se eu quiser. Se eu quiser que você yourse tenha laminado, tube cobertura, Se eu quiser. Se eu quiser. itte. Obrigado.